O Rio Itapicuru, domingo. Foi, a água foi. Chegou essa noite agora. Rapaz, hein? Bestei muita água no Rio. Aí vai pro outro lado, aí o pessoal passa de moto aí por cima. Aí vai pra Pedra Alta, é... Uns povoados que tem a ensinar ali no Sem Terra. Entendeu? Vai tudo pra lá. É estrada aqui. Tudo estrada aí. Aí nós veio outro dia, ele não vai baixar essa água aí por enquanto, não. Entendeu? Não vai demorar ainda pra baixar essa água aí. Só se nós vier aí um dia de manhãzinha. Só se nós vier aí um dia de manhãzinha que não tiver chovendo. É, tem essa questão mesmo, né? Olha a jada aqui. Tá. Então eu vou gravar o danzinho. Olha a pá, que bem. E aí Eu vou gravar o danzinho.